Alô, meus melhores presentes! Olha quem vai estar quarta-feira agora, a partir das 19h, aqui no nosso canal no YouTube. Esse grande talento que levou a nossa música sertaneja lá pra Argentina, Adrian Ferraz. Fala, turma! Tudo bem com vocês? Adrian Ferraz aqui. O convite hoje é mais que especial. Nessa quarta-feira tem eu, Adrian Ferraz, aqui no Talk Nejo, contando mais sobre a minha carreira, sobre a minha vida e coisas que vocês vão ver se você assistiu o programa, né? É lógico, é quarta-feira agora, a partir das 19h, e claro, esperamos por todos vocês! Vem com a gente que tá massa demais!